Meu nome é Júlia Palma e fui convidada pelo Biglar para fazer uma receita deliciosa e tradicionalmente inglesa, o Beef Whey. E os ingredientes que você vai precisar são sal, azeite, filé mignon, cogumelo paris, presunto parma, gemas de ovo, mostarda e massa folhada. A gente vai começar a nossa receita pelo cogumelo. Primeiro a gente vai temperar com sal e azeite. Depois dele já temperado, a gente vai picar ele na ponta da faca, para facilitar o nosso trabalho na hora de processar ele, porque ele tem que virar uma pasta. E a gente vai temperar a carne agora com sal. Para refogar o cogumelo a gente vai colocar um fiozinho de azeite também. E agora a gente vai levar o filé para selar. Enquanto o cogumelo refolga, você vai virar o filé para que ele sele por igual por todos os lados. Nenhuma parte dele pode ficar sem selar. Com o cogumelo já refogado, a gente vai voltar ele para a vasilha e passar no mixer. E cobrir com papel alumínio. Agora a gente vai colocar o cogumelo. Agora a gente vai passar a mostarda no filé. A gente vai fechar ele nas laterais. Levar para gelar enquanto a gente abre a massa. A gente vai abrir a massa folhada. Com a gema já batida, a gente vai tirar o filé da geladeira. Desenrolar do plástico filme. Pincelar a gema. Aí agora a gente vai pegar o azeite e juntar a forma. A gente vai passar o nosso filé para lá. Com cuidado para a massa não rasgar. Agora a gente vai fazer uns cortes na massa com a parte traseira da faca. Não pode perfurar a massa. Feito isso, a gente vai pôr para assar por 40 minutos. Viu como é fácil? Pronto o nosso bife Wellington. Agora a gente pode acompanhá-lo. Com risoto de parmesão ou mix de folhas verdes. E como indicação do Sr. Roberto do Biglar, um Pinot Noir 2015. Pode comer à vontade. Muito obrigado. . . O que é isso?